Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque. Pedagogo vai poder ter duas carreiras no setor público. Proposta de emenda à Constituição foi aprovada nesta terça. Servidores do Incapé reivindicam melhorias. Projeto destaca benefícios na aplicação de microchip em animais domésticos. 22 deputados votaram favorável à mudança na Constituição Estadual, que vai permitir aos pedagogos manterem dois vínculos de emprego com o setor público. Quem traz os detalhes da sessão é o repórter Vanderlei Araújo. Luciana, durante a sessão ordinária desta terça-feira, os deputados aprovaram em segundo turno a PEC proposta de emenda à Constituição, que permite aos pedagogos acumularem cargos. Até agora, a Constituição Estadual permitia somente a professores e profissionais de saúde terem mais de um cargo público remunerado. Com a aprovação da PEC, em dois turnos, com 22 votos favoráveis, a emenda passa agora a fazer parte da Constituição Estadual. Duas matérias tramitaram em conjunto, de autoria dos deputados Sérgio Majeski e Bruno Lamas. Uma conquista histórica aqui na Assembleia Legislativa, fruto de união, fruto do trabalho coletivo aqui do Parlamento. Nós corrigimos hoje uma injustiça que é praticada no Brasil inteiro, inclusive, em relação ao pedagogo. Ele hoje é proibido de ter duas cadeiras, mesmo que ele consiga fazer a compatibilidade de horários. Então, agora acabou isso aqui no Estado, a PEC aprovada em segunda instância, e aí o pedagogo terá direito de ter duas cadeiras. Inclusive, tem concurso nesse momento aberto do governo do Estado, com 1.500 vagas, e quem se inscreve, já se inscreve sabendo dessa possibilidade, com mais segurança. São mais de 1.500 profissionais alcançados com a PEC nesse momento, e muito mais serão alcançados ao decorrer da sua execução, do momento que ela for regulamentada. Então, muito feliz, é uma construção que começou na Comissão de Educação, que foi fruto de audiência pública, de muito diálogo. É uma reivindicação histórica do magistério, da categoria que a Assembleia Legislativa hoje faz essa entrega à população capixaba. O que dizia a legislação em relação aos pedagogos? Um pedagogo poderia exercer o cargo de pedagogo em uma escola, e ele poderia exercer o cargo de professor também. Ele podia ter dois vínculos, sendo que um deveria ser de pedagogo e outro de professor. Não podia dois vínculos de pedagogo. Agora, com a aprovação dessa PEC, que nós apresentamos, e também o outro deputado também apresentou, agora os pedagogos podem passar a exercer dois cargos de pedagogo. Então, ele pode ser pedagogo no Estado e na Prefeitura, por exemplo, ou vice-versa, que era uma coisa, na verdade, sem sentido, essa proibição de que o pedagogo pudesse ter dois vínculos de pedagogo, que ele pudesse ter só o vínculo de pedagogo e professor. Agora, com a PEC aprovada, entra em vigor praticamente, quase que imediatamente, passa a inexistir esse problema, que deveria ter acabado há muito tempo, porque é algo completamente sem sentido. Os demais itens que estavam em regime de urgência ficaram em prazo regimental para análise das comissões. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vanderlei. E hoje começou a tramitar na casa, projeto de lei que cria a campanha de incentivo à aplicação de microchip em animais de estimação. O chip inserido vai trazer informações essenciais do animal e também do tutor, o que facilita em caso de perda ou até mesmo de abandono do PET. Esse microchip, ele é inserido no animal, nesse microchip contém todos os dados do animal, o nome do animal, todas as vacinas que o animal já tomou. E o mais importante, ali contém todos os dados do proprietário do animal. Em caso de perca e de fuga do animal, e alguém encontrar o animal, pelo menos ali vai conter todos os dados do animal. E com certeza vai facilitar encontrar o proprietário do cãozinho, qualquer outro animal. Ele não rastrei o animal, ele não é um rastreador, ele só é um identificador. Vamos agora dar um giro pelas comissões permanentes da casa. A gente começa com o colegiado de saúde. Quatro projetos foram analisados durante a reunião do colegiado de saúde. Entre eles, o que cria a lei estadual de inclusão da pessoa com deficiência. O texto é baseado na legislação federal que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta do presidente da comissão, o deputado doutor Hércules, trata de questões como igualdade de direitos e oportunidades, acesso à habitação, reabilitação, saúde, educação, mobilidade, entre outros aspectos. A minha preocupação há muitos anos, desde o primeiro mandato aqui, é a questão da acessibilidade e inclusão também. Então, esse projeto foi aprovado e com certeza a lei será cumprida, porque nós precisamos trabalhar nessa questão da inclusão. Ainda durante a reunião, os deputados ouviram o representante de uma empresa brasileira responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia para auxiliar o diagnóstico de câncer de mama. Para que a gente consiga encontrar as lesões cada vez mais cedo na mama das mulheres, e aí a gente se enquadrar aí na detecção precoce. E a detecção precoce, ela não é simplesmente encontrar cedo, ela traz muitos benefícios para o tratamento, evita que a mulher passe muitas vezes por quimioterapia, radioterapia, ou algumas cirurgias mais de retirada parcial da mama. Tudo isso faz com que, para a paciente, ela tenha uma taxa de sobrevida cada vez melhor e com cada vez menos danos para algo que já é possível. A Comissão de Agricultura recebeu o presidente da Associação dos Servidores do Incapé. Ele trouxe reivindicações dos trabalhadores do Instituto, que nasceu em 1956, como uma associação de crédito e assistência rural do Espírito Santo. Os servidores do Incapé, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, participaram da reunião da Comissão de Agricultura. Quem falou em nome da categoria foi o presidente da Associação dos Servidores, Luiz Carlos Bricalli, que reforçou a importância do Incapé para a sociedade e apresentou alguns problemas que a instituição vem enfrentando. Nós estamos preocupados com os rumos do órgão, tanto do ponto de vista salarial, da defasagem salarial nossa. Se a gente vier desde 2013 para cá, dependendo do índice de referência, chega a 40%, 60% de perdas salariais. Tivemos um aumento linear dos servidores, 6%, que não cobriu nem a inflação do ano passado, que foi cerca de 10,5%. Além das questões estruturais do órgão, o valor irrisório do combustível de R$ 200,00, que impossibilita o nosso trabalho. Então, a gente veio aqui na Casa de Leis, a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, para somar forças conosco, junto com o Executivo, para que nossas demandas sejam atendidas. A reunião contou com a participação de deputados, vereadores, representantes da agricultura familiar e do sindicato dos servidores estaduais. A presidente da comissão disse que o colegiado vai apoiar as pautas apresentadas pelos trabalhadores do Instituto. Tem uma série de questões que foram elencadas, que nós pedimos a eles que colocassem isso no papel, para que a gente possa produzir um documento com esses problemas, um documento colocando a necessidade da reformulação do plano de cargos e salários da categoria, e que culminasse esse documento num pedido de reunião da associação, que representa os servidores do Incapé, que é assim, junto com o governador do Estado, estaria presente a Comissão de Agricultura, que assinaria junto este documento, através da Casa Civil, que é este elo de proximidade dos deputados com o governador, para poder a gente estar retomando essa conversa. O panorama de hoje vai chegando ao fim, e antes de terminar, a gente deixa imagens da Vila de Santa Cruz para você. Um vilarejo calmo, a menos de 90 quilômetros da capital Vitória. As ruas estreitas, com as pracinhas, igrejas e casarões antigos, criam um clima de acolhimento na vila, que pertence ao município de Aracruz. O Rio Piraquia Sul, o Manguesal e as praias são um atrativo à parte desta Vila Centenária. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você. Assembleia, mais perto de você.